Palmeiras contrata meio-campista para a equipe feminina. Gabriel Veron treina sem restrições, se recupera de lesão na coxa e está à disposição da comissão técnica para enfrentar o River Plate. E Júnior Barranquilla anuncia a permanência de Miguel Borja na Colômbia. Essas são as notícias do boletim do nosso palestra neste domingo. Fica até o final que eu vou contar tudo para vocês com detalhes. Meu nome é Guilherme Paladino e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do boletim do nosso palestra. E antes de compartilhar as informações com vocês, eu gostaria de pedir, por favor, que vocês deixem um like aqui no vídeo e também inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra porque a gente está trazendo informações diárias e aí você não vai perder nada aqui no seu YouTube, tudo em formato de vídeo. E aí, bora para as notícias? A primeira notícia de hoje é que o Palmeiras anunciou a contratação de Rafa Andrade, meio campista para a equipe feminina. Ela que é uma volante, que pode atuar também como lateral direita, e estava na ferroviária de Araraquara na temporada passada, na verdade, nas duas últimas temporadas. Ela estava na ferroviária, ela era colega da XU, a atacante, que foi anunciada também pelo Palmeiras nos últimos dias. Ela fez 20 jogos na última temporada e marcou 5 gols e chega nessa reformulação que está rolando aí na equipe feminina do Palmeiras. Então, que ela seja muito bem-vinda e que ela faça história no time do Verdão. A próxima notícia de hoje é sobre Miguel Borja. O Júnior Barranquilha anunciou na madrugada deste domingo que o atacante fica na Colômbia, ele vai permanecer no Júnior Barranquilha. O nosso palestra apurou que esse tempo de extensão de empréstimo será por 6 meses e será naqueles moldes que nós já discutimos nos boletins do nosso palestra anteriores. Caso vocês não tenham visto, dá um procurar aí no YouTube, Borja Boletim, nosso palestra, que vocês vão ver todos os moldes certinhos. A gente já tinha antecipado essa negociação, mas então aí o Palmeiras não vai contar com o Borja pelos próximos 6 meses. E a notícia final de hoje, a mais importante, é a volta de Gabriel Verón. Como informamos, o boletim do nosso palestra de ontem, o Verón já havia voltado a treinar com o elenco, mas hoje ele treinou em tempo integral, sem qualquer tipo de restrição. Nos últimos dias ele estava treinando em forma meio que metade treino e metade parte interna. Agora não. Agora o Verón treinou sem restrições, já está recuperado de sua lesão no músculo da coxa direita e está à disposição da comissão técnica. Como ele ficou algum tempo sem treinar e sem jogar, não é certeza que ele vai jogar contra o River Plate, muito menos que ele será titular. Mas vai depender da avaliação da comissão técnica e pode ser sim que ele esteja no banco de reservas e entre em algum momento da partida contra o River. Gabriel Silva, por sua vez, que também tem uma lesão na coxa, na verdade um edema na coxa, ele treinou, mas ele teve que sair ali durante o período para fazer um exercício na parte interna, todo aquele procedimento de fisioterapia, então ele não está 100%. Zé Rafael, que foi de soco nos últimos jogos, treinou também, está tranquilo e liberado para enfrentar o River. O Palmeiras vai ter aí uma pedreira à partida mais importante do ano nessa próxima terça-feira. E essas foram as notícias do boletim do nosso palestra deste domingo. Caso vocês tenham gostado, peço por favor que deixem um like aqui no vídeo e inscrevam-se aqui no canal do nosso palestra. Ativem o sininho, porque assim todas as notificações vão ser enviadas no seu celular diretamente. Vocês não vão precisar ficar entrando no YouTube para ver se tem vídeo novo ou não. E é isso, gente. Meu nome é Guilherme Paladino. Foi uma honra ter a audiência de vocês. E até a próxima. Valeu e falou! Tchau, tchau!